O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, no culto hoje cedo, no primeiro culto, uma mensagem muito simples, nós devemos nos gloriar somente, nos orgulhar em conhecer o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Não se glorie na sabedoria, não se glorie na força, não se glorie nas riquezas, mas a maior glória que eu e você nós temos, é sabermos quem é Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. E o tema desta noite é muito simples. Fujam da idolatria. Só isso. Fecha a Bíblia e vamos embora. Fujam da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Só isso. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para mim e para você. Ídolo é aquilo que domina o meu coração e a minha imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. E isso se chama ídolo. E eu quero tratar disso porque esse é um assunto muito importante. Nós começamos o ano e nós temos que definir esse ano a quem nós desejamos e queremos servir. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que fazer uma opção de vida. E dentro dessa visão nossa, vivemos para glorificar somente a Deus. E o nosso breve catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo, ter o seu prazer, a sua satisfação em Deus. Porque só Deus pode satisfazer plenamente os anseios, as necessidades da minha alma. Mas, meus amados irmãos, eu quero chamar sua atenção, primeiro, para definir o que é idolatria. Já falei o que é ídolo. Porque Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu quero examinar o portanto. O que ele está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que ele está falando para crente meus. Amados, ele não está falando para descrente. Ele não está falando para politeísta. Ele está falando para monoteísta. E aí vem o imperativo. Fugir da idolatria. Idolatria é quando o que deve se dar somente a Deus é dado a uma criatura ou alguma invenção de uma criatura. Qual é o primeiro mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz que nós não devemos imaginar e fabricar imagens de esculturas, deuses falsos, ídolos. Quando a gente lê esse versículo, fugir da idolatria, a gente está pensando naquele pecado que mais prejudicou a igreja no Antigo Testamento. Os postes ídolos. Falar em ídolos aqui no contexto de Corinto, Paulo pode estar pensando nesses ídolos que estavam presentes na cidade de Atenas, naqueles panteões romanos e gregos, em figuras. Mas a palavra é mais profunda e o significado disso é muito mais profundo. Porque você pode ser o seu Deus. O humanismo é idolatria. A sua família pode ser um ídolo. O seu trabalho. O seu corpo. A sua reputação. Há muitas coisas que podem ocupar o lugar de Deus ou pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. Presta atenção. E o ídolo é aquilo que nós adoramos. E a Bíblia diz que a adoração e a honra, ela é exclusiva a Deus e nós não podemos desviar de Deus para qualquer outro ser ou para qualquer outro objeto. E eu quero dizer para você uma coisa que é muito perigosa. Que do ponto de vista religioso, muitas vezes nós somos convencidos pela nossa mente, pelo nosso coração, por Satanás, que nós podemos transformar a adoração a Deus com a convivência de outros ídolos. Que isso é compatível. Vamos voltar um pouquinho lá para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Quando Moisés está no monte, lhe atrasa. Capítulo 32. Mas vendo o povo, versículo 1º, Que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E Arão vai e faz. E veja no versículo 5 e 6. Veja lá, 5 e 6. Lê comigo, por favor. Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas passivas e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para o quê? Se divertir. Veja que ele levanta o altar e diz que a festa era para quem? Para o Senhor. Mas a festa não era para o Senhor, a festa era para o bezerro de ouro. Só que eles entendiam que era possível compatibilizar a adoração a Deus com a adoração aos ídolos. E aqui, meus amados irmãos, é o grande perigo que pode acontecer comigo e com você. Um ídolo pode ser estabelecido não como um rival a Deus, mas como um apêndice a Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso vai gerar problemas seríssimos para o meu relacionamento com Deus e para a minha vida com Deus e para a sua vida espiritual. O ídolo, ou a idolatria, é um pecado contra o qual devemos vigiar e orar incessantemente. Preste atenção. A idolatria foi o pecado que mais assediou a igreja do Antigo Testamento. Por isso, veja aqui alguns detalhes que eu queria colocar no texto para você. No versículo 14, Paulo começa dizendo, portanto. Por que ele usa o portanto, essa conclusiva? Porque ele conta a história do que aconteceu na igreja do Antigo Testamento. E ele vai mostrar claramente aí, no versículo 7, lê comigo aí, 1 Coríntios 10, 7. Diz assim, não vos façais, pois o quê? Idólatras, como alguns deles. Por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não vos façais, pois, idólatras. Existe essa possibilidade. E, meus amados irmãos, se nós olharmos para a sociedade hoje, para a igreja hoje, nós não estamos aqui diante de imagens, esculturas, de panteões, de figuras, de postes ídolos. Mas há muitos ídolos que são chamados ídolos do coração. Coisas que têm ocupado o meu coração, o seu coração, tomado o lugar de Deus. Coisas que na minha vida dão mais prazer, mais alegria, mais satisfação do que o meu relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Deus vai castigar os idólatras de Israel. E a palavra do Senhor veio através do profeta. E no versículo 3, o que é que diz aí? Filho do homem. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do céu. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso, permitirei que eles me interroguem? Aqui preste atenção que a sede onde todos os ídolos são construídos e gerados, dentro do nosso o quê? Coração. A origem da idolatria é o coração humano. Calvino diz, João Calvino, ele diz, o coração humano é uma fábrica perene de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos a todo momento. Tim Keller, escrevendo sobre falsos deuses, ele diz que o sexo, que o dinheiro e que o poder são os maiores ídolos da igreja hoje, da nossa geração presente. Estava conversando com o Léo, ali, conversando sobre esse assunto. Nós aqui em São Paulo, quando encontramos alguém, primeira coisa que a gente pergunta, o que é? O nome. Segunda coisa, você pergunta o quê? O que é que você faz? Porque nós, meus amados irmãos hoje, nós adoramos o que nós fazemos. O trabalho, o dinheiro, a produtividade, o lucro, o sucesso material, é o nosso grande ídolo. Então, preste atenção, quando Paulo diz assim, fugir da idolatria, ele está escrevendo para crentes, e ele está dizendo, isso é possível, isso acontece. Você não precisa botar uma estátua, você não precisa... Há ídolos que estão dentro do seu coração, que precisam ser arrancados. Há altares dentro do seu coração, que precisam ser destruídos. Esse pecado, ele não é somente possível na vida da igreja, mas nós somos tentados por esse pecado. Veja no versículo 13, 12 e 13, se diz, pastor, olha, eu sou de Deus, eu não tenho ídolo nenhum, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Veja o que é que Paulo vai dizer, quando ele diz, portanto, aí, ele está dizendo o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, Aquele, pois, que pensa, está em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja estentado além das nossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que apossais o quê? suportar. O pecado da elatria não é somente possível, mas é uma tentação humana, e Deus, na sua sabedoria, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, significa que é uma tentação que pode ser vencida, é um pecado que pode ser resistido, resistir ao diabo, e Ele o quê? O diabo vosso. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo sabia, no versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, leia para mim, por favor, simplesmente Paulo está reafirmando o que Moisés coloca lá em Deuteronômio, quem está por trás dos ídolos, quem está por trás dos ídolos, os ídolos não são nada, mas quem está por trás dos ídolos, os demônios. Veja no texto, 20, vamos ler? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Existe um filme, se você não assistiu, você precisa assistir, O Advogado do Diabo. Esse filme mostra claramente que Satanás, ele usa o dinheiro, ele usa a ganância, a avidez, a avareza, e a Bíblia diz que a avareza e a ganância é a idolatria, e quem está por trás disso são os demônios. São os demônios. Há muita gente que está destruída hoje, por causa da idolatria. Eu tenho uma tese que não posso comprovar assim, tão teologicamente, mas quando Deus viu que Isaac estava se tornando um ídolo para Abraão, Deus levou Abraão para o monte, e pediu Isaac. Deus não aceita sacrifícios humanos, mas aquilo estava sendo tão prejudicial a Abraão, que Deus resolve prová-lo, e Deus resolve tirar do centro do coração de Abraão aquilo que estava ocupando o lugar de Deus. de Deus. Irmãos, Deus muitas vezes usa provações na minha vida, na sua vida, para destruir os nossos ídolos, para destruir aquilo que nós achamos que é mais importante do que Deus, aquilo que é prioridade da minha vida, aquilo que é o prazer da minha vida, que está roubando o lugar de Deus na minha vida. Deus vai lá e destrói. Deus vai lá e prova. Portanto, isso significa que esse pecado nos assedia. portanto, significa que eu posso vencer esse pecado, vencer essa tentação. Portanto, significa que por trás da idolatria tem aquele que só veio para matar, roubar e destruir. Mas como é que eu posso fugir da idolatria? Como é que eu posso fazer isso? E aí a gente precisa entender os três passos que existem na relação da adoração. Primeiro, nós amamos. Segundo, nós confiamos. Terceiro, nós o quê? Obedecemos. Se você ama o dinheiro, você confia no dinheiro e o dinheiro passa a mandar em você. Você se torna um escravo do dinheiro. Se você ama o prazer, se você ama o sexo, você confia no sexo e você começa a fazer tudo aquilo que lhe dá prazer sexual. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o que Paulo está nos chamando aqui é para que nós, para fugirmos da idolatria, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. a base do nosso relacionamento com Deus, irmãos, da nossa comunhão com Deus é o amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro e ele quer que eu me relacione com ele fundamentado no amor. Dá pra entender? eu tenho que amar a Deus. Deus tem que ser o deleite da minha alma, tem que ser o prazer da minha alma, tem que ser a satisfação da minha alma. E eu tenho que amar a Deus não com o amor interesseiro, mas com o amor que ele derrama no meu coração. E eu vou chamar a sua atenção para o que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 5, por favor, Romanos capítulo 5, pra você fugir da idolatria, você tem que pedir que o Espírito Santo derrame amor no seu coração. Veja lá. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, juntos, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi o que? Outorgado. Você se lembra que aí, quando se fala em idolatria no Antigo Testamento, idolatria está relacionada a um casamento, a uma relação conjugal, e que quando se praticava a idolatria, se chamava de adultério espiritual. e aqui o que ele está colocando pra nós é o seguinte, o Espírito Santo foi nos outorgado no dia da nossa conversão, passado, mas no presente o amor de Deus é derramado, a palavra derramado aqui é de transbordamento, é um ato contínuo, então pra eu fugir da idolatria eu tenho que orar todo dia Senhor derrama no meu coração o amor a Ti, amor genuíno, uma ágape, o amor verdadeiro. vocês sabem que quando Paulo vai discutir a questão dos dons espirituais ele diz eis que vos mostro o caminho sobre modo o que? excelente ele fala do dom do amor e ele termina dizendo agora pois permanece a fé a esperança e o amor e o maior deles é o amor porque nós vamos continuar amando a Deus a eternidade a nossa relação com Deus o nosso culto a Deus a nossa admiração a Deus se fundamenta justamente no compromisso do amor do amor Santo Agostinho dizia ame a Deus e faça o que você quiser ame a Deus e faça o que você quiser porque quando você ama a Deus você só faz o que Deus quer para fugir da idolatria eu preciso amar a Deus eu preciso confiar em Deus e confiar aqui é ter uma relação de total dependência confiança é crer em todos os atributos morais de Deus na sua bondade na sua fidelidade na sua misericórdia é você entender aquilo que o salmo 37 quando está se discutindo a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo Davi coloca de forma clara entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará é entregar é depositar a sua confiança é depositar a sua vida o seu futuro tudo que você tem tudo que Deus lhe der tudo que você é você confia você descansa você entrega você se rende a Deus mas a terceira atitude para fugir da idolatria é a obediência a Deus Jesus disse aquele que me ama guarda os meus mandamentos ele será amado por meu pai eu o amarei e ele será amado por meu pai irmãos a obediência motivada pelo amor faz da nossa relação com Deus não um peso primeiro João capítulo 5 coloca que os mandamentos de Deus não são pesados porque aquele que confia em Deus que ama a Deus obedece a Deus e a obediência é a maior expressão da afetividade da afetividade eu queria que você examinasse seu coração nesse início de ano abre a sua agenda aí abre a sua agenda vê o que você está programando para esse ano qual é o espaço que Deus ocupa na sua agenda no seu tempo quais são os projetos que você tem no seu relacionamento com Deus para esse ano você quer conhecer mais esse Deus você quer amar mais esse Deus você quer glorificar mais esse Deus você quer desfrutar mais desse Deus irmãos Santo Agostinho diz que a nossa alma ela não encontrará paz satisfação enquanto nós não descansarmos em Deus o pastor John Pipe ele diz que nós somos mais felizes que nós somos mais satisfeitos quanto mais nós amamos a Deus quanto mais nós glorificamos a Deus quanto mais Deus é a nossa fonte de prazer mais feliz nós seremos todo mundo correndo atrás de dinheiro todo mundo correndo atrás de prazer todo mundo correndo atrás de estética de sucesso quanto mais se corre atrás disso mais infelizes são as pessoas por isso eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia esse versículo muito simples portanto meus amados fugir da idolatria fugir vamos ficar de pé vamos abrir lá na primeira carta de João capítulo 5 último versículo João de uma forma amorosa vamos ler versos 20 e 21 vamos bem forte 1 João 5 20 e 21 o que diz aí também sabemos que o filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna filhinhos guardai-vos dos ídolos doutor John Stott disse que a única mensagem que João queria dar para a igreja era esse versículo 21 filhinhos o que guardai-vos dos ídolos para a crente para nós quais são os ídolos que estão hoje tomando o lugar de Deus na sua vida meu irmão talvez nós não temos um templo aqui para Artemis a deusa da beleza e do prazer mas existem outros tempos aí o culto à beleza e ao prazer continua presente os ídolos estão presentes sabe quando os ídolos serão destruídos definitivamente na segunda vinda de Cristo segunda vida de Cristo e esse pecado da idolatria tenazmente nos assedia feche os seus olhos aí vamos falar com Deus Deus mostra pra mim mostra pra cada um aqui Senhor os ídolos que existem dentro do nosso coração aquilo que tem sido o nosso prazer a nossa satisfação a nossa alegria Deus olha pra nós tem misericórdia de nós Pai limpa o nosso coração cria dentro de nós um coração novo coração vivo ajuda-nos ó Deus do poder do teu santo espírito a expulsar do nosso coração do poder do teu santo espírito todos os ídolos porque nós somos teus comprados por Jesus e o nosso corpo é santuário do Espírito Santo é o lugar onde o Senhor habita e nós não queremos ter ídolos da nossa mente no nosso coração no nosso corpo na nossa vida nós não queremos Pai ajuda-nos ajuda-nos a te amar acima de todas as coisas a confiar em ti independentemente das circunstâncias a te obedecer sem se preocupar com as consequências Pai que nós possamos ter uma relação madura fiel que o nosso coração de fato tenha prazer no Senhor e que o Senhor seja o deleite da nossa alma essa é a nossa oração simples nos ajude Senhor nos dê graça nós oramos em nome de Jesus amém Senhor amém 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 amém